Alerta, alerta, para você que é de Osasco, praticante de artes marciais em especial, no dia 4 de junho, em Osasco, seminário na academia NUCAM, N-U-C-A-M, do mestre Douglas Pastry, quarto grau de faixa preta, magíster, um dos poucos no Brasil. Aproveite essa oportunidade porque ela é a porta de entrada para a ciência de proteção, muito maior do que apenas defesa pessoal. Você protege a sua família, não só você, muito maior do que só combate em pé ou combate no chão, tudo, inclusive combate com armas, para você aprender a proteger a sua família. Traga isso para os seus alunos, traga isso para toda Osasco, traga segurança para Osasco. A porta de entrada é agora, no dia 4 de junho, em Osasco, ok?